Gilmar Mendes fala em impeachment de Marco Aurélio após decisão de afastar Renan Calheiros, vivendo um momento bizarro no Brasil, onde poste está mijando em cachorro, como diz assim o ditado falado até mesmo pelo Gilmar Mendes, onde ele se referia à inversão de valores. Seja bem-vindo então ao canal Notícias Comentadas. Aqui a gente vai comentar justamente essa notícia, que é o impeachment de Marco Aurélio, proposto aí pelo colega dele também, ministro do Supremo Tribunal Federal, dentro do contexto que é o fato, o motivo seria o afastamento do Renan Calheiros da presidência do Senado, porque ele virou réu no Supremo Tribunal Federal. Então primeiro, antes disso, vamos falar um pouco sobre a notícia. E antes mesmo disso, eu vou dizer a você, se inscreva no nosso canal, compartilhe nossos vídeos nas redes sociais. O Brasil precisa pensar mais logicamente, e é isso o trabalho que o canal Notícias Comentadas tem feito. Gilmar Mendes tem falado mal de Melo nos bastidores, criticando o fato de ele ter tomado uma decisão importante como essa, sem consultar seus pares. Veja bem a afirmação de Gilmar Mendes e de outras pessoas também que estão criticando o ministro Marco Aurélio, e o ministro do Supremo Tribunal Federal. Essa notícia, pessoal, foi publicada no dia 6 de dezembro de 2016, aqui no site do Infomoney. E ele diz o seguinte, O ministro do STF, Gilmar Mendes, comentou na terça-feira a decisão de seu colega Marco Aurélio de afastar o presidente do Senado, Renan Calheiros. Em entrevista para o blog do Moreno, do jornal O Globo, ele afirmou que este é um caso de reconhecimento de inimputabilidade ou de impeachment de Melo. Ou seja, ele está propondo o afastamento de Melo. A notícia também confirmada aqui pelo jornal O Povo, também no dia 6 de dezembro de 2016, Gilmar Mendes sugere impeachment para Marco Aurélio. Agora, veja bem, por que que Marco Aurélio resolveu afastar o presidente do Senado da presidência do Senado, o senador Renan Calheiros? Porque o Renan Calheiros virou réu no Supremo Tribunal Federal e não foi por decisão somente do Marco Aurélio. A decisão foi do Supremo. A defesa do Renan Calheiros está alegando que o Marco Aurélio não deu tempo para ele se defender. Ora, veja bem, o processo de acusação em que ele virou réu teve sim a defesa do Renan Calheiros falando por ele. E naquele momento ele foi julgado pelo Supremo. Inclusive, Gilmar Mendes estava lá também e outros ministros também estavam lá. Então, o Supremo, a instituição, o Supremo Tribunal Federal tomou a decisão que demorou quatro anos para ser julgada. Quatro anos para ser julgada. E tornou o Renan Calheiros réu. Baseado nisso, para cumprir a Constituição, a pedido do rei de sustentabilidade, o ministro do Supremo afastou o Renan Calheiros. Mas a decisão do ministro não foi monocrática. Ele só fez cumprir o que diz aqui a Constituição, que eu vou deixar também aqui o link para vocês, aqui no seu artigo 86, que diz que um presidente da República, se tiver aí penas de crimes comuns, se recebida denúncia ou creche crime pelo Supremo Tribunal Federal, que nesse caso foi o que aconteceu. Foi recebida, ele se tornou réu no STF. Então, o presidente fica suspenso de exercer suas funções. Ora, sendo o presidente do Senado, que está na linha sucessória do presidente, ele não poderia assumir as funções como presidente. Baseado nisso, o ministro do STF, Marco Aurélio, acatando o pedido do Partido Rei de Sustentabilidade, afastou o Renan Calheiros muito corretamente para cumprir a lei. Aqui, nesse afastamento, não cabia defesa de mais nada. A defesa cabia aqui, no julgamento do Supremo Tribunal Federal, e não no afastamento dele. O afastamento é consequência do julgamento, que está sendo tratada de ser, digamos assim, adaptada pelo ministro colega do Marco Aurélio, Gilmar Mendes. Entende a bagunça que está sendo feita com a legislação brasileira? Adaptando a lei brasileira de acordo com as suas vontades e interesses particulares? Para você que não lembra muito desse caso, eu vou mostrar para vocês, tudo começou aqui nesse vídeo, eu estou mostrando para vocês o ministro Afastro Renan Calheiros, a queda de Renan Calheiros. Aqui você tem 20 minutos de um documentário que está contando toda essa história para que você entende. Então, formou-se aí uma queda de braço entre poderes, e nessa queda de braço, em uma espécie de acordão entre os três poderes, o Renan derrotou o Supremo Tribunal Federal e humilhou o Brasil inteiro, dando um jeitinho na Constituição Brasileira. Um fato muito triste, historicamente vai ficar isso marcado, e o Brasil virou uma bagunça, tem uma crise institucional muito grande desde que se começou o processo do golpe parlamentar de 2016. A partir disso, as instituições cada vez mais, uma lutando contra a outra, estão perdendo o seu respeito, e estão deixando muito claro para que foi feito tudo isso. Deixe o seu comentário aí, compartilhe nossos vídeos, a gente precisa levar o esclarecimento a toda a população. Um grande abraço e até a próxima notícia.